Como é bom a intimidade contínua, Senhor, como é bom sentir a Tua doce presença aqui, nesse lugar, que essa mesma presença esteja em todas as casas. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, Em Teus braços é o meu descanso, Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, Seu amor perfeito, Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda, Em Teus braços é o meu descanso, 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 O meu abrigo, o meu afago, o meu socorro, Jesus, 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 Ele cai, E cai em Tua graça, Recaio de novo em tuas mãos Recaio de novo em tuas mãos Eu recaio, recaio em tua graça Eu me apoio em ti Recaio de novo em tuas mãos Eu recaio, recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Eu me apoio em ti, Jesus Recaio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Jesus 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 Só tu tens as palavras de vida eterna Em meio a essa pandemia Esse nome que está acima de todo nome Jesus Sinta essa doce presença Em nosso meio Jesus Aleluia Ninguém explica a Deus